Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Secretário, realmente este diploma é uma forma de ingerência nos municípios e, portanto, não pode dizer que o Governo não está a fazer chantagem com os municípios, mas a verdade é que é uma forma de chantagem em que os municípios perdem competências na sua ação diária. Mas isto também já tem um passado, isto é um passado da década de 70 em que o município de México fez um furo para abastecer a água no seu concelho e depois, na década também de 80, ela largou esse abastecimento, gastando uma fortuna para o município na altura e depois o Governo, por decreto, entrega a água ao IGA e, portanto, houve uns fortes abalos entre a Câmara Municipal, depois da altura do Paulo de Martins e o Governo Regional, em que dizia que não pagaria uma coisa que era dele. Ele tinha toda a razão, porque o investimento tinha sido município e, portanto, depois por decreto, como acontece hoje, rouba-se as águas a México. Mais tarde, na década de 2013, dá-se aquele contrato de entrega de águas e de resíduos sólidos à RM. Portanto, foi um contrato juvalino, porque a Câmara de México, depois, confrontado com as suas deficiências financeiras, foi ver o contrato e o que é que dizia o contrato. Contrato da empresa. A empresa, se a Câmara quisesse cortar com aquele contrato, tinha que pagar os seus milhões. Mas se a empresa, duas para amanhã, quer acabar com o contrato, não tem de pagar nada ao município. E, portanto, são estes tipos de contratos que este Governo Regional e os outros que também fizeram, que parecem bons alunos, que trazem grandes dificuldades aos municípios e aos municípios do Conselho da Madeira. E isto, este diploma é, não vamos aqui esconder a realidade, é contra a Câmara de Santa Cruz e contra a Câmara de Funchal. Todos nós sabemos disto e não vamos ser igénitos de pensar o contrário. Porque o Sr. Dr. Miguel Albuquerque, enquanto Presidente de Câmara de Funchal, não quis aderir a esta empresa. Agora, no Governo, para se ter que pressionar, é que todas as Câmaras aderam a esta empresa e, portanto, dando o dito pelo não dito quando era Presidente de Câmara. Em relação aos serviços que estas empresas fazem, não sei se a Secretaria tem o conhecimento total do tipo de serviço que estas empresas praticam nos Conselhos. têm conhecimento de munícipes em México que compraram os seus baldos e colocam à porta de casa para serem levados pelo transporte que passa uma vez por semana e que simplesmente a empresa diz que não leva aqueles resíduos. Porquê? Diz que está a uma distância inferior a 150 metros ou 200 metros. as pessoas pegam no seu caixote de lixo e vão pôr onde têm os contintores. É ridículo. É que depois os carros passam, levam os contintores que estão referenciados e os outros que estão à margem, que são da população, ficam lá cheios e atolhados de lixo. Ora, isto é um serviço que desperta aos munícipes e, portanto, há uma grande insatisfação em algumas freguesias de México por esta situação, atendendo que as pessoas até compram os seus baldos de lixo para não deitarem em saques e fora dos baldos, mas o serviço quando passam não os transportam e depois levam um grande problema ali à volta daquela situação dos baldos que provoca toda a gente. E, portanto, o que eu acho é que este sistema, que estas empresas se uniram, acho muito bem que haja uma união, que haja um excelente serviço para a população, mas tem que agir de outra forma. Esta empresa, da forma como está a funcionar na situação dos resíduos, nem sequer falo nas águas, parece que no Conselho de México as águas estão muito melhores, confesso aqui e tenho que dar a mão palmatória, que está muito melhor, a nível dos resíduos sólidos. Há estas situações que têm que ser corrigidas e faço aqui transmitir à senhora secretária que tenho que chegar ao pão desta empresa e dizer que a forma de atuar tem que ser diferente, porque da forma que elas estão a atuar é má para a população. Muito obrigado. A senhora do Sr. Deputado de Avelino Conceição. Sr. Presidente, Srs. Deputados, deputado em coordenação, avançou perfeitamente que realmente foi a RM, são águas roubadas em México. Na minha intervenção já tinha dito isso e, portanto, a população referendou essas águas roubadas em México e votou favoravelmente à nossa reivindicação nessa altura. Depois o que é que vamos verificar? Vamos verificar que realmente o município não tinha condições financeiras para recuperar as águas da RM. Porquê? Porque o PSD deixou uma dívida, mas mal. E a Câmara Municipal de México não podia pagar 6 milhões à RM para a devolta das águas. Portanto, também sabemos, também sabemos, também sabemos, eu quero aqui relembrar ao doutor Helio Encarnação, que aqui não havia contrato na Câmara. O contrato era tão mal, tão mal, tão mal, que o Presidente da altura, quando houve uma mudança, mandou rasgar o contrato daqueles quadradinhos que fazem, que não se vê nada. E, portanto, ainda havia uma dívida da RM com a Câmara Municipal de México, que era o pagamento do IVA. Era um bem, talvez, de um lado, tinha sido pagamento do IVA. Depois do PS chegar à Câmara, equiptatou esses problemas e chamou, na altura, o responsável pela RM e depois, realmente, chegou-se a uma solução e pagaram-se aquilo que ele é devido à Mexica. Agora, se o Presidente da Câmara pediu uma escultação à população, sabemos que o Presidente da Câmara está sempre a escultar as pessoas. E, portanto, não é para ir, não foi uma questão de referendo, foi uma questão de auscultação à população de México. E, portanto, acho que o Presidente da Câmara fala com as pessoas e faz delas, faz delas. Agora, não peçam, não peçam, não peçam para que a Câmara Municipal de México, na situação financeira que foi deixada pelo PSD, se paga 6 milhões a RM, que não temos. É verdade é que não temos. Muito obrigado, Sr. Deputado. Mas também, hoje também dizemos, hoje também dizemos, e eu quero dizer aqui, e eu quero dizer aqui... O Sr. Deputado tem mesmo que concluir. Já vou concluir-se, por exemplo. Eu quero dizer aqui que não é uma questão de birra. Na altura chamamos a atenção, afirmando-nos não ação para nenhum, mas hoje temos alguma satisfação para algum serviço que a gente tem que ver.